Estamos de volta com o Balanço Geral e agora vamos com mais notícia, mais informação. Olha só, dois trabalhadores que eram submetidos a condições análogas à escravidão foram resgatados em uma pedreira no município de Canidé de São Francisco. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, os empregados foram encontrados em um barraco de lona e em condições tristes, degradantes de vida e de trabalho. Olha a situação absurda aí nas imagens. O local não possuía nem sequer piso, paredes, não possuía também banheiro e nem lugar para acondicionar os alimentos para alimentação desses trabalhadores. Os empregados resgatados terão direito a três parcelas de seguro-desemprego especial de trabalhador resgatado e serão encaminhados ao órgão municipal de assistência social para atendimento prioritário. Já os empregadores identificados como responsáveis pela exploração das atividades nas pedreiras foram notificados a regularizar o vínculo dos trabalhos, quitar as verbas recisórias dos empregados resgatados e ainda terão que recolher o FGTS e as contribuições sociais previstas. Trabalho concluído então, resgate feito desses trabalhadores que merecem humanidade, merecem o mínimo de condição digna para trabalhar.